Jojó se irrita com o comportamento de alunos da academia onde ela frequenta e diz que as pessoas não pensam no coletivo. A cantora ainda foi aplaudida por algumas pessoas ali presentes e também enfatizou que as meninas que trabalham lá não são empregadas de ninguém. Não vai cair a sua mão, disse ela. Então é isso. O que acharam da atitude de Jojó? Deixe a sua opinião. E bora conferir o vídeo. Olha, as pessoas não pensam no coletivo. Toda vez que eu venho aqui e pego gelo, só tinha duas pedrinhas. Eu vou lá e encho. Vai cair a sua mão, cara. Já que a academia te cedeu pra você poder pegar um gelinho pra bater o seu banheiro. E aqui você tomar teu café. Tem uma cozinha aqui maravilhosa. Então, tirou gelo. Mas que ninguém aqui na academia é obrigado, não. Entendeu? Obrigada. Eu vou botar um papel aqui. Vou falar para o Sr. Antônio. Vou botar aqui, ó. Encha a mão. Quando tirar a mão. Bom dia. Vou botar uma betalanina aqui só pra ativar pra fazer um treino. Boa. Lava xicrinha também. Vamos lá. Na academia, nós não somos nossos empregados. Ó. Eu vou dar de tomar um café. Porque eu não boto o negócio aqui no lugar. Isso, olha. Isso me dá um estresse. Senão eu acho que os meninos que trabalham aqui têm obrigação. Entendeu? Falta de centro isso. O que acharam da atitude de Jojó? Deixe a sua opinião. Inscreva-se se não for inscrito. E deixe o seu like e ative o sino. Um enorme abraço. E fique com Deus.